E atenção estudantes, começam hoje as inscrições para o Enem. As provas que funcionam aí como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do país serão aplicadas em 5 e 12 de novembro. Então a gente já vai voltar ao vivo com a Joyce para trazer todos os detalhes, né Joyce? É isso mesmo, Jéssica. Atenção aí o pessoal que pretende entrar numa universidade no ano de 2024. A gente sabe, né, que o Enem é o principal passaporte aí para essas universidades, né? Então o pessoal precisa ficar atento porque as inscrições começam hoje, mas vão até o dia 16 de junho. Parece muito, mas não é, são 10 dias, né? E a gente sabe que chega ali nos últimos dias, o último dia é aquele transtorno, o pessoal não consegue fazer. Então é bom o pessoal já correr aí e fazer a sua inscrição, né? Vale ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição de R$ 85,00 é até o dia 21 de junho e hoje também vai ser divulgado no site quem conseguiu aí a isenção dessa taxa. A prova vai ser aplicada no dia 5 e também no dia 12 de novembro deste ano. Então quem tem interesse, quer fazer a sua inscrição e aproveitar aí essa oportunidade, é só acessar o site enem.inep.gov.br barra participante. Lá você também tem acesso ao edital que traz todas as informações com relação à prova, a correção dessa prova, desclassificação, enfim. Tudo que esse candidato precisa saber aí para prestar a prova com tranquilidade, quem sabe no ano que vem começar aí em uma faculdade, uma universidade, em qualquer lugar do nosso país. Jéssica. É, a partir de agora é aquela corrida contra o tempo, né, Joyce? Tem que ficar atento aos prazos para se inscrever então até o dia 16 de junho, que passa voando, já entra no site, faz a inscrição. Depois começa aquela etapa do quê, Joyce? De se preparar para essa prova. É uma prova que é aplicada em dois dias, então exige do candidato uma certa atenção, uma certa dedicação. Você já tem que começar a pensar o que eu vou estudar, qual matéria eu vou dar mais prioridade, ficar craque na redação, né, Joyce? Porque não pode zerar, mas até lá a gente vai trazer, claro, aqui no SBT Interior, primeira edição, todas as dicas para te ajudar aí nesse processo. Obrigada, Joyce, bom trabalho. Obrigada, galera, na América do Sul. Oi, porquêieni, confiança,isas de quando o convivir estão Oi, porquê encerramento.